A Operação Verde Brasil 2 de combate a queimadas e a crimes ambientais vai ser prorrogada. Ao concluir viagem a três estados da Amazônia Legal, o vice-presidente Hamilton Mourão fez um balanço das ações na região e anunciou uma queda na taxa de desmatamento no mês de maio. Em quase um mês, mais de 96 milhões em multas foram aplicadas. A operação realizou apreensões de madeira ilegal, flagrante de garimpos clandestinos e mais de 100 pessoas foram presas. Um resultado positivo e prático é o que destacou o vice-presidente Hamilton Mourão ao acompanhar de perto a operação aqui em Marabá, no Pará. Mourão, que também comanda o Conselho da Amazônia, anunciou redução no desmatamento no mês de maio e disse que a operação deve ser prorrogada no segundo semestre para combater as queimadas no período de seca. O resultado é claro. Se nós compararmos o índice de desmatamento do mês de maio deste ano com maio de ano passado, a queda é praticamente quase total. Nós vamos prosseguir com a operação porque a nossa visão é a questão do segundo semestre, já abordada aqui pelo governador Helder Barbalho, que é a questão da queimada. No Pará, o governador Helder Barbalho também destacou a redução do desmatamento no estado. Segundo ele, ampliar a operação significa esperar queda para todo o ano de 2020. A linha histórica mostra que junho é quando efetivamente os números são absolutamente elevados e a partir daí vai num crescente até o final do semestre. Portanto, esta antecipação nos sinaliza de que, havendo a manutenção da Verde Brasil, somado com as ações da Força Estadual, nós poderemos projetar um ano de 2020 melhor do que o ano de 2019.